Olá, todo mundo. Olá, todo mundo. O que é isso? Pessoal, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem a correção da página 48, tá certo? Então já pega aí o teu livro. É um, né, não, professor? Já coloca os 48. Eu posso dizer uma coisa para o senhor? Nós não estamos... Deixa eu ver isso aqui. São os adjetivos possessivos. Que no caso são my, your, his, her, its, our, your, their. Aqui na 3, eu tive que usar o tradutor. E para o texto fazer sentido, eu tive que pegar a maioria de outros do verbo to be. Por exemplo, eu tive que pegar, por exemplo, she, pegar I. Tive que tirar alguns do verbo to be. Entendi. Essa é muito também a ideia, tá? Você percebe que às vezes o livro gosta de misturar dois assuntos para que você consiga, pelo sentido, você escolher a opção correta, certo? Nesse caso, de fato, algumas dessas lacunas eram preenchidas com os pronomes sujeito. Que é o I, you, he, she, it. E outras eram preenchidas pelos possessive adjectives, tá? Isso não tem nenhum problema. Às vezes o livro coloca isso, é mais para ver como é que está o teu entendimento do contexto, tá? E você ia ver que como esse já foi um conteúdo já estudado, você não ia ter nenhum problema. Então, o livro, ele meio que pensa assim. Eu vou colocar o conteúdo novo, mas pode ser que eu coloque um conteúdo passado aí no meio, só para ele ficar ligado, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Então, é por isso que sim, Taiman. Algum dessas lacunas, você ia preencher com os pronomes objetos. Desculpa, o pronome sujeito. Então, por isso, tá? A gente vai corrigindo quando a gente chegar lá. Eu vou comentando, tá certo? Vamos lá. 48. Não, não é que ele é meio doido. É porque ele é exigente. E é bom isso, tá? De certa forma, isso é uma coisa positiva. Vamos lá para a página 48. Diz assim. Questão 1. Replace the personal pronouns by possessive adjectives. Simplesmente substitua os pronomes pessoais, né? Que são também conhecidos como pronome sujeito, pelos adjetivos possessivos. Aqui a gente até já começou fazendo na hora passada, né? No caso da letra A. A gente já resolveu ela aqui, no caso. Vai ficar mai. Isso aí, mai. Que é o pronome, que é o adjetivo possessivo correspondente a I. A gente tem na letra B. A gente fez a B também, se eu não me engano. R, pessoal. R. R, exatamente. E sempre uma dica de pronúncia. Eu falei isso na hora passada, mas eu vou sempre reforçando. Quando ele é pronunciado isoladamente, a gente fala our, tá? Our. Mas quando ele está dentro de uma frase, a gente geralmente fala our, certo? É por isso que, por exemplo, se eu fosse ler essa frase, pronunciar ela, eu leria da seguinte forma. Here is our coach. Here is our coach. Não he is our coach. Coach. Ficaria até meio estranho para um nativo ouvir isso, tá? Então, é só um detalhe. É como se essa palavra tivesse duas pronúncias dependendo do contexto. O meu beat parou de funcionar, mas a resposta é da A é my. Isso. Da A é my. Da B é our, ou our, se tiver no contexto. A C é o correspondente a X. Qual é o adjetivo possessivo? Professor, aqui no inglês, quer dizer, no português, o H é mudo. Ele só recebe som quando está junto de outra letra. Agora, aqui no inglês, ele tem som de R, né? Qual letra que você está falando? O H. Isso. O H, para a maioria dos sotaques, tá? Isso é uma coisa meio que geral. Para a maioria dos sotaques, esse H tem som de R mesmo. Tipo her, tipo her, né? Todos começam com H e tem som de R. Mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra absoluta. Existem alguns sotaques, algumas pronúncias, principalmente no interior da Inglaterra, em um lugarzinho chamado Cockney. Isso. Vai ser daqui que vocês cheguem lá. É um lugar, em Londres, tá? Onde as pessoas são muito características por ter um sotaque diferente. Um pouquinho diferente. E esse H, ele não é pronunciado. Ele é igual ao português. É como se esse her ficasse er, certo? Literalmente, eles não pronunciam, tá certo? Então, isso é só para você ficar ligado que isso é a maioria dos sotaques. O H tem som de R. Mas, não é 100%, tá certo? Outra coisa também, ele junto de um T, ele tem um som de ti, por exemplo. Nós, quando tem uma palavra tia, por exemplo, a gente diz ti. Não é que nem, outra vez, a gente diz em ti. Mas é que, com TH é ti, e com SH, é como se fosse um CH no português, né? Que é x. Exatamente. Esse SH é tipo um som, na verdade, de x, né? No fundo, é um som de x. Um som chiado. Mas é isso aí. São meio que regras gerais de pronúncia. Não quer dizer que elas são absolutas, tá certo? São regras gerais. Vamos lá, vamos para a letra D. Letra D, qual é o pronome? É, desculpa, o adjetivo possessivo que vocês colocaram. Pra, no caso do D. Eu botei her. Não, her. Pessoal, você tá na C ou na D? D. Eu tô na D. Agora, tá? Ah, na D não é D. A C já foi. A C é her. A C é her. Isso, her. E a D é her. Vamos para a E. Vamos lá, vamos para a E. É o adjetivo possessivo para... E a última que sobrou, né? É o adjetivo possessivo para... Exatamente. Vai ser o R também. Eu queria aqui, né? Só explicar um pouquinho pra vocês. Por quê? Vamos dizer assim. Por que que se chama adjetivo possessivo? Por que que isso aqui é considerado um adjetivo? Alguém, antes de mim, alguém conseguiria explicar por que que a gente chama isso aqui de adjetivo? Esse my, our, her, their, his... Vocês conseguem? Por que são jeitos de chamar os outros? Quase, mas não é isso, Caio. Não é exatamente. Por quê? Vamos lá, de novo. Por que que eles são chamados de adjetivos? Por que são pronomes de tratamento? Porque são pronomes que dão qualidade em algo. Ó, o Mayane agora foi top. Sim, a gente considera também eles como se fossem pronomes. Só que a diferença é que a função deles é de qualificar um ser. Por exemplo, quando eu digo assim. Vou pegar uma frase simples, né? Tipo, my house is black. Uma frase assim, vou deixar aí no chat. My house is black. Esse my, ele é adjetivo porque a função de um adjetivo, uma frase, é caracterizar um substantivo. É como se esse my, que é meu, é a característica da casa. Ou seja, não é uma casa qualquer. É a minha casa. Então, em inglês, esse pronome que a gente entenderia como um pronome possessivo, ele é visto como sempre um adjetivo. E faz até sentido. Porque, de certa forma, ele tá qualificando, ele tá fornecendo uma qualidade pro substantivo. Então, não é qualquer casa, é a minha casa. A qualidade é dizer que a casa é minha. Exatamente. É como se em inglês a ideia de posse fosse uma qualidade. Certo? Por isso que eles são considerados, eles são chamados de adjetivos possessivos. Certo? Então, por exemplo, se você dissesse. Your house is yellow. Sua casa é amarela. A qualidade que eu estou utilizando é dizer que a casa é sua. É do senhor. Exatamente. Tem duas qualidades aí. A dela ser amarela. Mas esse your, ele também é considerado uma qualidade de casa. A qualidade de ser minha. De ser da minha posse. Certo? É uma curiosidade, tá certo? Só pra gente saber mesmo por que a gente tá chamando de adjetivo. E em português, muitas vezes, a gente chama de pronome possessivo. Inclusive, isso às vezes causa até uma certa confusão, né? Porque meu, a gente fala, ah não, isso é pronome possessivo. Mas em inglês, eles enxergam como um adjetivo, né? Até chamam de adjetivo possessivo. Mas vamos lá, vamos pra frente. Vamos pra dois, né? A dois, é basicamente a mesma lógica, tá certo? Use the correct possessive adjectives. Ou seja, use os adjetivos possessivos corretos. Mesma lógica, tá? Vamos lá, a letra A é o possessivo pra you. Que a gente coloca you. Tudo bem, you're. You're. Letra P, you're também. You're. Exatamente, os dois são you're. You're. Letra C, vai C? São dois espaços no caso, né? Res. Res e res. B é or. São res. A gente tá na C ou na B? A gente tá, a gente acabou de sair da C. Eu vou pra D agora, tá certo? Tô na questão deles. Peraí, a B também é ior. Ah, eu pensava que você ainda tava falando da A. Eu nem sabia que você tinha falado da B. Elas são iguais mesmo, tá? A e B são iguais. Eu botei ior na A e na B, só que eu pensava que a gente ainda tava falando da A. Sim, vamos lá. A D. Vamos lá. A D vai ficar no caso her. O que é o possessivo para ela. Então vai ficar her. Ela. Letra E. Isso aí, muito bem. E a F? Foi o que faltou? Isso. Isso. Super tranquilo. Basicamente, se você olhar naquela tabela, você não ia ter muita dificuldade. Agora, três. Essas sim, você talvez tivesse algum outro problema. Tá certo? Eu não tive nenhum problema. Professor, eu posso ler o meu? Eu posso ler o meu texto assim, completo? Pode, pode, pode. Não ficou o meu? Ou eu só leio os pronomes que eu utilizei na ordem? Fique à vontade, Taima. O que você achar melhor? O problema é o problema? Eu vou ler o texto inteiro. Tem aqui o enunciado. Complete the test. Complete o texto, tá vendo? Se eu errar muito a pronúncia, o senhor me corrija. Tudo bem, tudo bem. I vi Gota's sister. Her name is Hazel. She is 15 and she likes music. Oi, bye. I like music, too. My favorite band is Coldplay. I vi also go to brothers. Their names are Billy and Tom. Billy likes football. Your favorite thing is Manchester United. Don't doants like sport. His prefers computer games. I vi Gota's dog. She's big and her name is Jane. Tudo bem, Taima. Está muito boa a pronúncia. Só alguns detalhezinhos, mas isso, cara, não é nada demais, tá certo? Mas no geral foi ótimo, tá? Pode falar o meu? Sim, sim. A gente vai já corrigir, porque teve algumas coisinhas trocadas, tá? Era difícil mesmo essa questão. Pois vai lá, Caio. Tudo bem, pode falar, tá? I've got a chicha. Mine, mine. Agora que eu tô pensando. Não, não. My name is Hazel. Como é que fala? Hazel? Hazel. Eu chamei de Hazel, que é inglês. Ah, tá. I am 15, and she likes music. I like music, too. Our favorite band is Cold Boys. I've also got two brothers. Their names are Billy and Tom. Billy likes football. His favorite team is Manchester United. Tom doesn't like sports. He prefers computer than me. And I've got a dog. She's big and cute. His name is Jay. Certo, Caio. Entendi, tá? Vamos lá. Vou comentar, porque aqui a gente tem o contexto. Ele ia determinar e o contexto ele faria toda a diferença na escolha do possessivo que você utilizar, tá? Vamos fazendo aos pouquinhos. Ele começa dizendo assim. I've got a sister. Você vai aos pouquinhos. Eu tenho uma irmã. Então, no caso, ele tá falando da irmã, tá? E ele quer dizer o seguinte. O nome dela é Hazel. Lembra, ele não tá mais falando dele. Ele tá dizendo que ele tem uma irmã. Não, não é pessoal a resposta. Tá dizendo que ele tem uma irmã e o nome dela é Hazel. Então, Hazel, você não poderia, nesse caso, por exemplo, usar my. Porque ele não tá dizendo, olha, eu tenho uma irmã, meu nome é Hazel. Não. Eu tenho uma irmã, o nome dela é Hazel. Entendeu? Pelo contexto, ele tá falando dela, da irmã dele. No caso, então, o possessivo que a gente deveria usar é o possessivo pra ela. Por isso que, nesse primeiro espacinho, vou até deixar aqui, na ordem, tá? Nesse primeiro espacinho, deveria ser her, certo? Her. Então, I've got a sister. Her name is Hazel. Eu tenho uma irmã. O nome dela é her name is Hazel. Hazel é uma mulher? Professor, uma dúvida. Pois não. What the fuck? Uma dúvida que eu tenho é que, tipo, esses pronomes, pode ser usado apostoes? Não. Não, não, não. De forma alguma, tá certo? Tá bom. Nenhuma hipótese. Apenas os, apenas os, como se chama, pessoais, os pronomes pessoais. Isso, só os pronomes pessoais. Tá certo? Mas vamos lá. Mas vocês entenderam por que que, nesse espaço, eu coloquei her e não my. Porque ele tá falando da irmã dele e é uma mulher. É verdade. Aí, continua no contexto. Eu tenho uma irmã e o nome dela é Hazel. Aí, ele continua. Ele agora tá falando da idade. Pelo contexto, esse 15, é só você lembrar que 15 é 15. Então, provavelmente, ele tá falando da idade dela. Eu sei que isso aqui vai ser um pronome pessoal por causa desse apostoes, como a Mayane acabou de comentar. A gente não usa apostoes para os possessivos. Então, a gente não poderia usar, por exemplo, her, nesse caso. Her is 15. Não faria sentido. Vai ser she is 15. Ela tem, ou ela é, no caso que em inglês fala, ela é, né? Ela é 15. Na hora que eu apaguei, aí eu tava pensando. Se não dá pra usar her, é she. Isso, no caso, o segundo espaço vai ser she. Certo? She is 15. And, aí de novo, tracinho, likes, music. Tá. Pelo contexto. Por que que eu sei que isso aqui não vai ser um pronome possessivo? Porque quando você vai escrever um pronome possessivo, é só você colocar isso na sua cabeça. Geralmente, tem um substantivo depois. Porque justamente o possessivo, o adjetivo possessivo, ele justamente tá sempre acompanhando um substantivo. No caso, por exemplo, likes, é um verbo. É um verbo gostar. Então, eu botei re, porque eu não... Exatamente. Então, nesse caso, o possessivo, ele não faria sentido. Porque o possessivo, ele acompanha a posse, né? A coisa que ele tem, que geralmente é um substantivo. Como aqui é um verbo? Só você pensar. Quem é que conjuga verbo? É o pronome pessoal. É ela. No caso, ela gosta de música. Mas nos dois quadrinhos, nos dois espaços vão ser chifres? Exatamente. Gente, é só você trazer uma outra forma de você fazer isso. Era você testar a tradução. Se eu colocasse, por exemplo, her. Vamos supor, eu coloquei her. Qual é a tradução de her? Pelo que a gente já viu nas aulas passadas. É dela. Então, aí tu lê a frase traduzindo como dela. Ela tem 15 anos. E dela gosta de música? Você percebe que já não faz sentido, né? Então, esse dela não faria sentido aí. Por isso que você deveria usar o pronome pessoal mesmo. She likes music. Certo? Então, aqui. She, exatamente. E detalhe. Eu estou falando she porque, pelo contexto, ainda está falando da irmã dele. Tá certo? É da irmã dele que está sendo dito. Vamos lá. A próxima frase diz o seguinte. Eu gosto de música também. Tracinho. Favorite band is Coldplay. Aqui isso realmente era complicado. Porque ele está falando assim. Eu gosto de música também. Ele está se comparando, nesse caso, a irmã dele. Ele, juntamente. Calma. Ele, juntamente com a irmã dele, gostam de música. Aí você deveria testar. A banda favorita dela. Ou? Ou? Nenhum dos dois. Não. Poderia ser, se bem que faria sentido. Faria sentido. Professor, eu usaria Mai. Eu coloquei Mai. Seria a minha banda favorita. O termo de tradução faria sentido também, tá? Porque se você colocasse Mai, ficaria assim. Tipo, eu gosto de música também. My favorite band is Coldplay. Minha banda favorita. Se você quisesse, se você quisesse colocar a Her, também funcionaria. Ficaria assim. Eu gosto de música também. A banda favorita dela, por causa da irmã dele, né? Dela. Dá pra mudar o sentido. Dá pra ser o Her também. Mas, por que dá pra mudar o sentido? Essa não é pra... Ela continua sendo carente do meu sentido. As duas respostas são possíveis. Mas, pra ficar melhor ainda, pra ficar, assim, agregando mais, você poderia usar o R, que é nossa. Então, ele pode estar falando que a banda dele, no caso dele e da irmã dele, favorita é o Coldplay. Então, ele poderia dizer. Our favorite band is Coldplay. É nossa. Então, na hora... Profecho, eu fiquei falando. É R ou we? O senhor falou que não era nenhum dos dois. Aí, eu falei. Aí, eu apaguei o R. Pois ou não. Desculpa, Caio. Em tempo que eu não te entendi. Mas, no caso, pode ser sim R, tá certo? Pode ser? Tá. No caso, você tem três opções de resposta, tá? Então, pessoal, eu achei... Tá certo. Então, eu posso deixar mais, né, pessoal? Pode. Se você quiser deixar mais, você pode. Certo? Certo. Eu não coloquei hair, porque... É como o senhor disse agora. Sairia um pouco do contexto. Quer dizer, o senhor não disse que sairia um pouco do contexto, mas o senhor dizia pra gente tomar cuidado pra não acabar saindo. Porque, tipo assim, ele terminou de falar da irmã dele, ele falou que ela gostava de música, falou a idade dela, tá? Aí, depois ele falou, I like music too. Eu gosto de música também. Aí, tipo, seria a hora dele falar dele. Seria a hora dele falar dele mesmo. Faz sentido. Mas, detalhe, você tem duas formas. Inclusive, foi muito bom você ter falado isso. Isso tem muito a ver com interpretação. Tem duas formas de tu entender isso. Esse I like music too, né? Eu gosto de música também. Pode ser duas coisas. Pode ser ele chamando a conversa pra focar nele, pra agora ele falar dele. Mas, ele também, esse I like music too, pode ser um simples comentário ao fato da irmã dele também gostar de música. Então, a minha irmã, que é de quem eu tô falando, gosta de música. Aí, eu faço um comentário. Olha, eu também gosto. Olha, e a banda favorita dela é tal. Então, assim, os dois, faz sentido. Nenhuma das duas opções, ela sai do foco da questão. É só a maneira de você entender pra onde a conversa tá levando. É por isso que tanto My como Her faria sentido. Daria, estaria ok. Eu até preferi, eu até falei que o mais interessante, pra agregar mais significado, seria esse hour. Porque esse hour, ele é nós. E pelo contexto, ele tá falando dele e da irmã dele. Então, é como se esse hour, ele agregasse tudo de uma vez. Ele entende, pega a fala que tá sendo dada da irmã dele, sobre ele, e coloca tudo num pacote só e diz, nossa banda favorita, né? Ou seja, ela gosta de música, eu também. Nossa banda favorita é Coldplay. Por isso que eu preferiria, no fundo, se eu fosse colocar, se eu estivesse respondendo, eu colocaria hour. Não é que My esteja errado. Repito, My não está errado nesse contexto. Her também não. Mas eu acharia melhor colocar hour. Mas deixa do jeito que você quiser, tá? Faz sentido também do mesmo jeito. Obrigada, pessoal. Também agora que eu percebi que isso pode acontecer também. Isso, tá? Então, vamos lá. É só questão de sentido de interpretação mesmo, tá? Mas o que importa é que a gramática tá ok. Pronto. Aí depois ele continua dizendo o seguinte. I've also got two brothers. I've also got two brothers. Eu também tenho dois irmãos. Então, ele também tem dois irmãos. Tracinho. Próxima frase. Tracinho. Names are Billy and Tom. Pelo sentido, o que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo falar do nome dos irmãos dele. Ou seja, os nomes deles são Billy e Tom. Então, nesse contexto... Então, o que a gente vai usar? Der. Eu coloquei der. Der. Isso aí. É, eu botei der. Peraí. Professor, funciona se eu botar esse daqui, ó? Não, porque esse dei, ele não é possessivo. Ele é o pronome pessoal. E aqui ele tá dizendo o seguinte. Eu tenho dois irmãos. Os nomes deles são Billy e Tom. Se ele colocasse dei, só apenas dei, seriam eles são. Isso. Se você colocasse só o dei nesse contexto, a tradução ficaria assim. Eu tenho dois irmãos. Eles, nomes, são... Entendeu? Não é o possessivo. Aqui eu tô querendo dizer os nomes deles. Certo? Tem como, tipo... Mas existe uma maneira de... Mas é uma maneira de, por exemplo, se modificasse a frase, daria acesso. Por exemplo, a tradução poderia ser os nomes deles são. É tipo... Faria sentido ter o dei, não? Não. O dei, esse dei significa eles, tá? Ficaria eles, nomes, são. Não faz sentido. Como assim? Eles, nomes, são. Eu sei. Eu me enganei agora também. Isso. O que faria sentido, eu acho que foi esse ponto que você tocou, o timer. Se tivesse, por exemplo, a palavra da. Mas a palavra da não é pronome. Ele é um artigo. Certo? Que, nesse caso, significa os ou as, o ou a. Faria sentido. Os nomes são e blá, 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 blá. Se fosse um artigo, faria sentido. Mas, nesse caso, a gente tá escolhendo entre pronome possessivo e o pronome pessoal. Certo? Então, vai ficar there mesmo. Their names are Billy and Tom. Os nomes deles são Billy e Tom. Aí, ele continua. Billy likes futebol. Detalhe. O foco da conversa já mudou pro Billy. Ele tá falando do Billy. Billy gosta de futebol. Aí, a gente tem tracinho. O time favorito dele. Porque agora eu tô falando do Billy. Então, o possessivo que eu vou usar é o possessivo correspondente a ele. Que, no caso, vai ficar dele. Por isso que, nesse caso... O time favorito seria seu time favorito. Escrevi errado. Pronto. O time. Por que que não fica? Aí, eu vou falar uma coisa que eu falei na aula passada. Esse your, ele é estritamente, quando você tá falando diretamente com uma pessoa. É a segunda pessoa, literalmente, a segunda pessoa do singular. Seu. Certo? Se eu falasse, your favorite team is Manchester United. É como se eu estivesse falando de você. Your favorite team, o seu time. O seu time é Manchester United. Isso aqui é um detalhe que a gente tem que ficar ligado. Porque, em português, esse seu, ele faz sentido pra todas as pessoas. Eu sei. Por exemplo. Esse seu serve pra falar da terceira pessoa também. É tanto que, se essa frase tivesse toda em português, ficaria assim. Billy gosta de futebol. Seu time favorito é o Manchester United. Esse seu, ele tá concordando com a frase. Porque, em português, esse seu, ele também serve pra falar dele ou dela. Certo? Mas, em inglês, não. Esse your, que seria a tradução literal de seu, ele só serve especificamente pra falar de você. Então, your favorite team. Ou seja, o seu, você, que tá aí com quem eu tô falando. Certo? Se você for falar dele ou dela, você vai ter que mudar o pronome. Caso possesivo. Vai ficar his ou her. Certo, Taiman? Por isso que a gente não pode colocar your nesse caso. Como assim? Não entendi direito. Quer dizer que, tipo, na tradução, seria o seu time? Por exemplo, eu tô falando com a pessoa. Ao invés de eu dizer que o time é do Billy, eu diria que o time é da pessoa cuja eu estou conversando. Exatamente. Exatamente. Se você falar your, porque a palavra, esse é o que eu quero te explicar. O sentido da palavra your, que você colocou, ele se refere especificamente à pessoa com quem você está falando. Por exemplo, no support time, que você tá com a caneta na mão. Aí eu falo, your pen is blue. Sua caneta é azul. Eu não poderia usar esse seu ou sua pra qualquer outro pronome, pra qualquer outra pessoa. Porque esse your, ele tem um sentido restrito à pessoa com quem eu tô falando. No contexto, eu tô falando do Billy. Eu não tô falando de você. Tô falando dele. Entendeu? Tô falando de uma outra pessoa. Então, se Billy é ele, eu vou ter que usar o possessivo correspondente a ele. No caso, é his. Entendeu, Taiman? Em inglês, a gente tem que colocar essa distinção. Ficou claro, Taiman, agora? Melhorou, entendeu? Entendeu, Taiman. Entendi direitinho. Entendeu ou não? Não ouvi, Taiman. Sim. Sim. Pronto. Pois vamos lá. Então vai ficar his. His favorite team is Manchester United. Muito bem. Aí ponto. Aí ele continua, né? Tom doesn't like sports. Agora ele tá falando do Tom, né? Tom doesn't like sports. Tom não gosta de esportes. Aí coloca o tracinho, prefers computer games. Ou seja, alguma coisa prefere jogos de computador. Nesse caso, a gente não vai usar um possessivo, que não faria sentido. A gente vai usar um... Agora que eu percebi que eu tinha errado, era pra eu ter usado he. Eu usei he, isso que é dele. Eu devia ter usado he, que é ele. Ele prefere jogos de computador. Eu não pergunto, professor. Pois não, Maiane. Esse don't também significa não? Isso. Inclusive, esse conteúdo aqui a gente vai ver no capítulo 8 do livro de vocês, tá? Que a gente vai estudar sobre a formação do presente simples. Que em inglês, esse não, ele fica ou don't ou doesn't. Tem duas formas de dizer não, tá certo? No presente. Duas formas. Então, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas nesse contexto, quer dizer não, tá? Então, Tom não gosta de esporte. Tom doesn't like sports, certo? Então, pronto. Esse espaço a gente vai preencher, de fato, com he. Porque a gente traduziria, né? Ele prefere jogos de computador. Por que que eu sei que é he? Porque depois desse espacinho, eu não tenho nenhum objeto. Pra indicar que ele tem posse sobre aquele objeto. Eu tenho um verbo, que é o verbo preferir. E pra gente conjugar o verbo, a gente conjuga com o pronom pessoal. Certo? Por isso que é he. He prefers computer games. Certo? Vamos lá. Vamos pra última, penúltima frase, na verdade, né? Tracinho, got a dog. Ou seja, alguma coisa tem um cachorro. Qual foi que vocês colocaram? Eu sei que ficou meio dividido. Mas só pra eu me saber. Coloquem no chão. Ai. Ai, quem mais? Colocou de carinho. Eu botei. Colocou qual? Ai. Pronto. Vai ser ai mesmo, tá? A gente também tem o começo da frase. Aqui. Teria dos autores também, tá certo? É uma frase que ela também é ambígua. Quando eu falo, I've got a dog. Estou dizendo assim, eu tenho um cachorro. Se eu quisesse, eu poderia ter usado isso aqui, ó. We've. Existe essa contratação também. We've é nós temos. We've got a dog. Poderia dizer assim, nós temos. Porque ele está falando da família inteira dele. Ele falou da irmã. Ele falou do Tony, do Billy. Então, ele poderia muito bem pro contexto dizer, nós temos um cachorro. Certo? Então, poderia tanto ser ai, como ser we. As duas seriam aceitas no contexto. Certo? Pronto. Mas poderia ser, Maiane. Você apagou, mas poderia ser. Aí, a última frase. A última frase diz assim, she is big and, tracinho, name is Jamie. Qual foi o pronome possessivo, o adjetivo possessivo que vocês colocaram? Eu coloquei hair, pessoal. Porque o pronome pessoal já indica tudo. Que é she. Que é menino. Hair. Pronto. É isso aí. Essa é a explicação, Maiane. Por que não pode ser mai? Porque se eu colocasse mai, a tradução ficaria assim. Ela é grande. E meu nome é Jenny. Não faz sentido. Nesse caso, pelo contexto que eu estou falando, dela. She is big. Ela é grande. Então, o nome dela é Jenny. Certo? She is big and her name is Jenny. Então, nesse caso, você pode ver também. Não. A tradução doido não faz sentido. A sua que ficou estranha. Esse Mike ficou estranho. Pronto. Seguinte. Eu queria só fazer uma observação. Que aqui ele está falando de um cachorro e ele está usando o pronome she. O detalhe. A gente tem o pronome it, que é para coisas animais. Só que, uma informação que talvez seja nova para você. Quando você tem um cachorro, e ele é muito parte da sua família, e você considera quase que parte da sua família, muitos podem usar o pronome she ou he para falar do cachorro. Se o seu cachorro, o nome do seu cachorro é Tom, e você considera ele parte da família, você pode dizer he is. É meio engraçado, né? Porque o pronome para cachorro era it. Mas, se ele for muito próximo, se ele for muito da família, quase considerado da família, você pode usar o pronome he, tá certo? Mas, enfim, professor, se eu disser isso para qualquer pessoa, se você é para um americano ou para um inglês, eles vão me achar esquisito o meu estilo de pronúncia? Não. Ou não. Se fica claro que esse animal que você está falando, esse cachorro, ele é próximo de você, você pode chamar de he ou de she. Então, é até super comum, é até meio engraçado. Porque eles deixaram de ler, porque assim, o pronome esse, ele é muito neutro. Ele é para falar de coisas animais. As pessoas têm um afeto tão grande para o bichinho de estimação, que às vezes eles, para ter uma comunicação mais afetuosa, vamos dizer assim, eles usam o pronome que é usado para a gente. Fica engraçado isso aí, só o esquisito, você chamar uma cachorra de she e um cachorro de he. Mas funciona, tá certo? É possível que você veja isso. Pronto, vamos lá. Está sobre esse texto. Não tem problema, Mayane. Qual o problema? Poderia ser, poderia ter demorado. O que importa é que a gente aprende. E a gente faça uns pouquinhos, tá certo? Não tem problema nenhum. Pessoal, vamos lá. Só para me perguntar, só para saber de vocês. O que vocês acharam dessa questão? Desse texto da 3? Eu achei ela um pouquinho complicada. Tive que usar muito o tradutor. Pois é. Pelo contexto. Era uma frase bem elaborada. E para a gente, que a gente não tem muita fluência no inglês, fica muito complicado. Não entendo. Para mim não ficou tão complicado. Porque, né? Eu já tenho que falar. É claro, né, Caio? Tu entende o vídeo inteiro em inglês. Pronto. Pessoal, vamos lá. Ô, Gabriel. É. Para mim foi só um pouco de dificuldade na tradução. Sim. E o detalhe é que tem muito contexto. Certo? Pessoal, fazer o seguinte. Eu estou cansado. Dá para perceber que eu estou ofegante, né? Desculpa, é que eu estou cansado mesmo. Eu estava meio doente esses dias e eu estou meio... Meio ofegante, tá? Pessoal, vamos para a página 49, tá bom? Por que que não pode ser a gente não vai fazer a 48? Porque a 48 era para a gente fazer uma peça. Se a gente estivesse em sala, a gente faria. Eu até tinha pensado em fazer isso também. Que era uma peça onde a gente ia ensinar com algumas... Com os alunos para usar os pronomes, os possessivos e os pronomes, tá certo? Mas não vai dar para fazer isso, tá bom? Pronto, Maiane. Pode ler. A gente vai para a 49. Pode ler, Maiane. É o cultural aspectos. Isso, cultural aspectos. Aspectos culturais. Esportes da cultura inglesa que vieram para o Brasil. Futebol, tênis, rute... Eu não sei qual é o seu nome. Rutebol, não sei. Golf. Rugby. Pronto. No caso, ele está aqui só colocando... São aspectos culturais. São só curiosidades para a gente. Alguns nomes, alguns esportes que, na verdade, vêm de uma origem estrangeira. No caso, futebol. Inclusive, algumas pessoas... Que brasileiro que... Vou até colocar aqui no chat. Pessoal, por favor, desliga o microfone, tá certo? Dê um eco grande aqui, tá? Vamos falar por partes. Por enquanto, eu estou falando. Depois eu posso abrir para perguntas e tal. Mas, seguinte. Algumas pessoas acreditam que futebol é uma tradução de futebol. Eu sei que é meio estranho você falar que isso está errado. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, a palavra futebol, do português, ela é uma adaptação da palavra futebol, do inglês. Ela não é uma tradução. É como se a gente não tivesse traduzido a palavra futebol. A gente nunca traduziu futebol. Nunca, nunca. A gente simplesmente pegou a pronúncia futebol e a gente abrasileirou a pronúncia. E criou a palavra futebol. A gente aportuguesou a palavra. Mas a gente nunca traduziu. Tá? Então, para quando alguma pessoa... Um instante. Quando alguma pessoa disser que futebol é a tradução de futebol, você diz, olha, não é bem assim. É uma espécie de aportuguesamento. Certo? Mas a palavra original... Outra coisa, pessoal. Como é futebol americano? Aquele futebol americano que tem uma bola oval. Pronto, pronto. Essa é uma questão interessante. Não me refiro a soccer. Eu me refiro ao futebol americano mesmo, deles. Pronto. O futebol americano, inclusive, isso dá muita, entre aspas, discussão. Entre os outros países que falam inglês e os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, o futebol americano, eles chamam de futebol. Eles chamam exatamente igual ao que está aqui no livro. Futebol. E eles chamam o futebol nosso de soccer. Mas isso é só nos Estados Unidos. Para o resto do mundo, para a Inglaterra, para a Austrália, todos os outros países que falam inglês, O português que a gente joga com os pés, que faz gol na trave, é futebol. Isso é coisa só de americano. É só americano que fala soccer e futebol. Tá certo? Para o resto do mundo, só existe um futebol. Que é o nosso, que a gente joga com trave, goleiro, jogadores e tal. O esporte mesmo, ele surgiu com o nome de futebol e surgiu na Inglaterra. Os Estados Unidos, os americanos aqui, pegaram e tiraram do contexto e colocaram, pegaram esse nome e colocaram lá no esporte deles. Que é aquele esporte lá com a bola meio oval, uma coisa assim. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o original é a expressão britânica para futebol. Certo? Mas são só alguns esportes, tá? Que a gente não traduziu. A gente só brasileirou. Se tênis, tênis, rugby, continua rugby, ninguém traduziu. E golfe, a gente apenas abrasileirou também. Mas a gente não traduziu. A gente só pegou os nomes emprestados. Certo? Tá faltando um minuto para acabar. Que pena. Foi um minuto. Cara, eu estou tão cansado. Estou tão ofegante. Vamos lá. Suplemento, tá? Esse tópico de suplemento, ele... Digamos, a gente vai meio que encerrar aqui esse conteúdo de possessivos, tá certo? A gente vai só navegar um pouquinho sobre as palavras que a gente usa para formar perguntas. Que no inglês existem cinco, tá? Eu vou traduzir agora com vocês. Vocês vão traduzindo comigo. A primeira frase diz assim. No caso é a que está em cima, né? You use what to ask about things. Ou seja, nós usamos o what para falar sobre coisas. Ou seja, a tradução de what é o quê? Você vai até anotando aí no seu livro, tá certo? Coloca um espacinho, coloca uma setinha e vai traduzindo. Se what, de verdinho, se traduz como o quê? Abaixo, tá escrito assim. You use who to ask about a person or people. Você usa who para falar a respeito de uma pessoa ou de pessoas. Ou seja, a tradução de who é quem, tá bom? Então, what é o quê? Who é quem? Aí vamos lá para cima, né? You use what... Pessoal, é usado para quê o who? O who é para falar de pessoas. É tanto que a tradução é do who é quem. Verdade, deixa eu ver aqui a hora. Verdade, o Ronald. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar só com as duas traduções. Essas duas traduções, tá? Nós estávamos tão conscientes. Claro que eu nem percebi nada. A hora, nada. Pessoal, tchau, tá? Até a próxima aula. Até. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.